Aí, chega aí. Aí, moçada, Grand Canyon. Pega uma da galera aí. Esse é bom que pega os três, né? Fazendo um vidinho aí, ó. Aí, moçada. Grand Canyon. Uma chapada diamantina. Olha lá, buraquilha lá. Chapada desviadeiros. É bonito, mas não é igual a chapada, não. Pequeno em tambézinho, entendeu? As cataratas secas aí, ó. Tambézinho faz inveja disso aqui, ó. Uhul!